Bora aprender comigo como você pode utilizar as finanças descentralizadas para a sua liberdade financeira e fugir disso tudo que está rolando no Brasil em relação à sua falta de liberdade. Vê que o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe o like, comente, chega mais. Pessoal, hoje o vídeo é diferente de tudo que eu tenho feito, tá? É um vídeo mais crítico em relação a tudo que está rolando aqui no Brasil, principalmente para quem faz crítica ao governo ou para quem trabalha com criptoativos, tá? Muitos perfis do Instagram estão sendo deletados. De ontem para hoje foram 10 perfis, dentre eles 3 pessoas próximas a mim, que foram deletados, perfis de 90, 100 mil seguidores, né? Que demorou aí anos para ser construído. Principalmente porque nesses perfis, assim como o meu, nós fazemos críticas em relação ao governo, tá? E também a questão da liberdade com a sua escolha em relação aos estudos, em relação ao Web3, a criptomoedas. O meu Instagram, ele está lotado, lotado, abarrotado de informação. Instagram, para mim, ele serve como uma vitrine para eu passar para as pessoas tudo o que acontece no universo da Web3. Eu não falo muito da minha vida pessoal, é mais da minha vida profissional e, obviamente, como professor e também como produtor de conteúdo. Às vezes, posto algumas coisinhas em relação aos meus filhos, mas é muito raro, né? Falo de games, falo de Web3 e, principalmente, sobre a liberdade que você pode ter em sua vida utilizando o Web3, né? Então, assim, cara, não é fácil você trabalhar com esse tipo de conteúdo, tá? Não é fácil, principalmente por quê? Porque as pessoas não entendem muito bem sobre ele, então elas acabam tendo um preconceito muito grande em relação a criptomoedas. Mas, acima de tudo, não é fácil porque hoje, no Brasil, eles não querem que os brasileiros evoluam. Eles não querem. O que eles querem é isso aqui, ó, né? Eles querem, a cada dia a mais, eu não tô falando só do governo do PT em si, todos os governos são dessa forma, mas esse governo é o pior de todos, que é o governo populista, o governo dos pobres, né? Então, são vários pontos extremamente preocupantes. Eu não sei você, eu não vou embora do Brasil, né? Eu moro no Brasil, tenho a minha família, tenho a minha casa, tenho tudo aqui. Então, eu me preocupo muito, tá? Vamos lá, algumas notícias que realmente me deixam, assim, arrepiado só de saber o que tá acontecendo. Olha só, projeto permite confisco de 20 bilhões dos brasileiros pelo governo. O que significa isso, né? É o seguinte, pessoal, os deputados aprovaram na madrugada, normalmente eles fazem isso pra ninguém saber o que tá rolando, né? Que possibilita o governo com o fisco de recursos bancários esquecidos, tá? E depósitos judiciais não reclamados. Os montantes são de 20 bilhões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir de agora, é isso aí, o governo pode tirar o teu dinheiro lá do banco. É assim que começa uma ditadura. É exatamente assim, mexendo no que é seu, no que é de direito seu, tá? Então, essa é uma lei já aprovada. O Banco Central aponta que os fundos esquecidos, incluindo os recursos PIS e PASEP, não deveriam ser considerados como receita para atingir meta fiscal, pois não representam um esforço arrecadatório do direito do governo. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma vergonha. Governo Gastão, que tem trilhões de dívidas, absurdo, com um ano e meio aí de governo, é o pior governo disparado, ninguém fala nada, né? A mídia, Geraldo, não fala nada. E agora, o projeto de lei aí que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na madrugada, e ninguém tá falando nada. E quando acontecer do governo entrar na tua conta bancária e tirar o teu dinheiro, aí você vai entender. Ó, Haddad diz que já passou do tempo de taxar as big techs. Então, a ideia aqui, pessoal, é taxar, regulamentar, fazer uma regulamentação internacional das big techs, aumentar a taxa de impostos de grandes empresas. E isso faz com que diminua cada vez mais o investimento de grandes empresas no Brasil. Tributação, hoje, é o país que mais cobra imposto do mundo. O Brasil, hoje, está em top 1 do país que mais cobra imposto. E agora, meus lindos, as multinacionais irão pagar mais. Então, obviamente, com o cancelamento do X aqui, e agora, com o aumento das taxas, adivinha o que vai acontecer com as grandes empresas no Brasil. Vão tudo embora. Temos também aqui a quebra do sigilo bancário, rapaziada. Então, agora, nesse momento, tá? A votação foi apertada, mas teve o ganho. Os ministros do STF, maravilhosos ministros, incríveis que nós temos aí, tá? Então, o que vai acontecer, rapaziada? Os dados bancários dos cidadãos brasileiros poderão ser compartilhados com autoridades fiscais estaduais para fins de fiscalização tributária. A partir de agora, tudo que você tem no teu banco, o governo pode saber tudo. O banco tem obrigação de mandar para o governo, tá? Para poder provar o quanto de dinheiro que você tem, o quanto de recurso que você tem, tá? Então, normalmente, eles fazem isso, pessoal. Sabe por quê? Eles se dão de bonzinho. Falam assim, não, porque agora a gente quer controlar a lavagem de dinheiro, a gente quer controlar as pessoas que mais roubam. É, sendo que as pessoas que mais roubam estão lá, né? Exatamente dando as canetadas, né? Os juízes, os ministros, os políticos, que são os que mais roubam. Então, resumindo, meus lindos, quanto mais centralizado você tiver, quanto mais dependente de empresas e governo você tiver, tchau e benção, meu queridão. Não tem o que fazer. Você vai perder muito dinheiro, seja por imposto ou até mesmo perder a tua grana que está lá no banco, que eles podem fazer isso, tá? Eles podem fazer isso. A lei está permitindo que isso aconteça. Então, como que você pode se preparar de forma descentralizada, como que você pode usar recursos, né? Que envolvam criptoativos pra você poder, pelo menos, de alguma forma, se proteger. Pelo menos se proteger. Primeiramente, cold wallet. Você tem que colocar suas criptomoedas numa cold wallet, tá? Você tem que realmente se proteger nesse sentido, tá? Ninguém vai conseguir saber o que tem na tua cold wallet. Esquece, não vai conseguir, tá? Se você for produtor de conteúdo, eu venho falando desse aplicativo há muito tempo, ele é descentralizado, ele utiliza a organização descentralizada autônoma, ele usa um fork da Polkadot, onde você coloca, aí no caso, a wallet talisman, onde você pode estar ganhando em tokens joinstream e vendendo esses tokens join na Bitget, na Max, em várias exchanges, tá? Então, o que é mais bacana é que você... A sincronia, ela é automática. Então, você coloca aí o teu canal, ocorre uma sincronia e você consegue ter os ganhos em tokens, tá? Isso é muito importante pra quem hoje tá no YouTube, quem tá no Instagram e tá sendo perseguido, tá? E não tá conseguindo ter renda. Então, isso daqui é uma grande oportunidade de você ter renda com o seu conteúdo, além das rendas tradicionais, como o YouTube, né? Como o Instagram, como o TikTok. Então, realmente, eu, como produtor de conteúdo, tô falando pra vocês que realmente funciona. Eu já tirei muito mais dinheiro com a Gleave do que com o YouTube tradicional. E o que é legal é que você pode estar ganhando ao mesmo tempo em ambas, né? Eu vou deixar um card aí pra vocês onde eu ensino passo a passo tudo sobre a Gleave. Como que você vai fazer o saque, aonde você vai fazer, como instalar a Wallet. Tudo bonitinho. Totalmente de forma descentralizada. Então, você não vai ter que ficar preocupado. Ai, meu Deus, mas será que vão pegar? Não, não tem como pegar, tá? Você vai pegar, transformar esses token joins em USDT ou qualquer outro cripto ativo. E você consegue fazer as trocas de forma descentralizada, tá? E aí, você pode estar enviando diretamente pros pagamentos, da forma que você achar melhor. E o que é mais interessante, que assim que você faz a sincronia do teu canal junto ao app Gleave, eu sou embaixador da marca aqui no Brasil, né? Você tem também os ganhos além dos vídeos. Então, por exemplo, se o teu canal for gold, tá? Você vai estar ganhando 50 dólares na sincronia do teu canal e 2 dólares por sync de vídeo. 3 vídeos por semana. Então, você vai estar ganhando aí 6 dólares por semana só postando os vídeos no YouTube. Show, né? Da hora pra caramba. Qualquer dúvida, entra no meu grupo do Telegram que eu vou estar auxiliando você em tempo real, beleza? Outro detalhe é você entender um pouco mais sobre a plataforma Defiama, que é uma plataforma que mostra tudo sobre as finanças descentralizadas. É um site obrigatório se você quer evoluir dentro das finanças. Lembrando, pessoal, eu tenho o meu curso Conhecimento Enriquece com mais de 70 aulas, um curso completasso, desde pra quem não sabe nada de cripto até pra quem realmente já trabalha com cripto. O link tá na descrição. Vale muito a pena. É um curso completo muito bom na Hotmart. E eu vou estar liberando também um novo curso específico de Defi pra quem já tá no mercado logo mais daqui a alguns 15 ou 20 dias. E esse curso, assim que eu for liberar ele, vocês saberão aqui no YouTube e também lá no Instagram e no meu grupo do Telegram, tá? Então é interessante que você estude mais sobre as plataformas que utilizam os recursos descentralizados. Como é o caso, por exemplo, da Lido, que hoje tá em primeiro lugar em termos de Total Value Locked, o TVL, com mais de 22 bilhões. Dos 80 bilhões de dólares investidos no mercado Defi, 22, quase 23 bilhões, estão na Lido e quase aí, né? 11 para 11.10 bilhões na Aave. Então eu vou falar um pouquinho de cada plataforma dessa. Se você não conhece a Lido, hoje é a maior plataforma de Staked Ether que existe, né? É a maior plataforma de Stake líquido do mercado. O que que significa? Você vai pegar os seus Ethereums, tá? Direto da tua Cold Wallet, se proteja, tá, pessoal? E você vai estar fazendo o Staking e recebendo em tempo real o STETH, que é o Staked Ether. Então, resumindo, você tá fazendo um Staking, você vai estar rendendo 3.1 de APR por ano, né? 3.1% ao ano e vai estar em tempo integral esses Tokens na sua Wallet. Então você pode vender esses Tokens, você pode fazer um Restaking, tá? Você pode fazer da forma que você quiser. Quer ver que bacana? Ao fazer o Staking de Ether e recebendo o Staked Ether, vamos supor que você recebeu 2 Staked Ether, tá? Ah, beleza. O que que eu posso fazer com esse Token? Fica parado na minha Wallet? Se você quiser, sim. Ou se não, você pode simplesmente vir aqui na NJLayer, que é uma plataforma também gigante, ela tem crescido muito, como aqui, ela tá em top 3 hoje com o Restaking com 10.94 bilhões e você consegue pegar o Staked Ether e realizar aqui, no caso, mais ganhos ainda, tá? Você pode estar utilizando aí o Restake Balance, né? Então colocando aí, repare que a quantidade é gigantesca, são 23 bilhões de Staked Ether que estão aí diretamente na plataforma e você pode ganhar em cima disso. Então, resumindo, você tá ganhando no Staking e no Restaking. São formas passivas de ganhos que você tem em cima dos seus Ethereums. Lembrando que você não vendeu o seu Ethereum, você tem o Staked Ether à sua disposição e você pode vender a qualquer momento, tá? Então isso realmente é uma grande carta na manga do mercado DeFi. Qual que é o risco? Obviamente, a plataforma ter problemas. Então, a partir do momento que a plataforma tiver problemas, um hacking ou até mesmo esse sintético, né? Do Ethereum, por exemplo, ele tem a perda da paridade com o Ethereum, esse é um risco. Então, você tem que entender que existem riscos, tá? Então, a partir do momento que você está trabalhando com organização descentralizada autônoma, com plataformas descentralizadas, você precisa confiar na plataforma. Caso contrário, você sim, pode perder tudo. Por isso que eu acho que não é interessante que você invista todos os seus Ethereums, por exemplo, aqui, as suas criptomoedas. Separe uma parte para você trabalhar dessa forma. Outro detalhe bacana é a Aave. Tudo isso eu tenho no meu curso, todas as explicações e também no plano de assinatura aqui do YouTube, tá? A Aave, ela trabalha com contratos overcolateralizados no sentido de empréstimo DeFi. Então, você consegue estar pegando dinheiro emprestado, literalmente, com o colateral que você tem. Então, vamos supor que você tenha 10 Ethereums e você utiliza uma parte desses Ethereums como um supply, como uma segurança, tá? Então, como um colateral. Você vai estar colocando o seu Ethereum aqui e você vai poder estar pegando outra criptomoeda, o STT, o STC, Link, Bitcoin, Ethereum, o que for, para você conseguir estar tendo mais liquidez para o mercado. Claramente que você vai precisar pagar os juros para isso. Você pode estar pagando todos os dias, você pode estar pagando de uma forma integral. Uma técnica que eu acho realmente bem legal aqui é quando o mercado dá uma boa queda, você coloca como colateral o seu ativo, Bitcoin, Ethereum, pode ser a Link, o que for. Ao colocar o colateral, você pega emprestado uma grana, compra mais cripto que teve a queda ou faz uma pus de liquidez e só com a valorização desse ativo você vai conseguir estar pagando o seu empréstimo no Borrow, que é o seu empréstimo. Então, isso daqui é muito interessante, comenta aí se você não entendeu que eu vou te explicando e volto a repetir. Se você quiser aprofundar mais a respeito disso, pode me procurar que eu vou estar atendendo você direto no meu grupo do Telegram. Outra saída que você tem é a Uniswap que hoje também está aí na Defiama em top 7, ela deu uma quedinha em termos de TVL, hoje ela está com quase 4.4 bilhões. É atualmente a plataforma Dex maior que existe em termos de pools de liquidez e acima de tudo também a troca de ativos. Então, você consegue estar trocando em tempo real as criptomoedas. Então, vamos supor que você, por exemplo, eu estou com 7 Ethereums nessa conta aqui. Então, vamos supor que eu quero trocar esses Ethereums, eu quero vender esses Ethereums por o SDT. Então, você consegue fazer essa troca de Ethereum e isso realmente é muito interessante. Você consegue estar fazendo essa troca de forma descentralizada. Você não precisa de empresa nenhuma para fazer isso. E você consegue fazer tudo aqui dentro da Uniswap. E as piscinas de liquidez, que para mim, hoje, é o que mais me chama atenção dentro da Uniswap. Então, você consegue estar fazendo as pools de liquidez, tanto no mercado de queda, quanto no mercado de alta, e ainda você consegue estar mantendo o seu ativo que você quer a longo prazo e, acima de tudo, você consegue ter ganhos com as taxas. Tá, pessoal? Então, isso daqui realmente é algo que me chama muito a atenção, que realmente eu gosto demais de poder estar demonstrando isso aqui para vocês. São várias alternativas. Então, o mercado DeFi, ele sim, ele pode quebrar toda essa safadeza que existe no nosso país, com esse governo que se diz tão puro e populista, que vai salvar os pobres, e na verdade, a única coisa que eles querem é canalizar tudo para eles, é tirar tudo aquilo que você tem por direito e deixar você cada dia mais pobre. Essa é a grande verdade. Quanto mais pobre o brasileiro e quanto mais ignorante, melhor para os governos aqui no nosso país. Por quê? Porque com isso as pessoas vão depender cada vez mais do governo. Elas vão depender cada vez mais de empresas centralizadas, empresas que estão aí para tirar teu dinheiro, como bancos, esses bancos que estão completamente ligados com os governos para você tomar uma chumbada gostosinha. Bom, espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho esse vídeo e eu aguardo vocês nos próximos aí, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, valeu, tchau povo rico.